Ô Corujita, eu preciso ir lá no supermercado pra comprar algumas coisas pra mim Inclusive comprar uma blusa nova Olha, minha camisa acabou rasgando Naquela última batalha que a gente teve contra o Romeu A minha blusa acabou rasgando Você quer ir lá comigo, lá no supermercado? Sim? Ainda bem, tá bom, vamos lá, vamos lá E eu também preciso comprar algumas coisas novas, Corujitas E... o quê? Eu tô muito bonita assim, sem camisa musculosa Você prefere eu assim? Não, não, eu não posso ficar sempre assim não, Corujita Porque quando a gente vai salvar o mundo contra o Romeu E contra os outros vilões, eu não posso ficar desse jeito, né? Tá bom, viu, olha Vamos logo no supermercado que eu também preciso fazer algumas compras pra minha casa E comprar comida Porque essa noite eu tava com tanta fome Que eu comi todas as comidas que tinha lá em casa É verdade, é verdade Ai, ai, tá, vamos lá Deixa eu vir pra cá E o quê? Se eu não quero chamar o lagartixo? Eu não sei Eu acho que o lagartixo não tá em casa não Lembra que ele tava de recuperação da escola? Então, é, ele acabou ficando de recuperação Porque ele não gosta daquela matéria de português, sabe? Ai, ai, ele ficou de recuperação Peraí, ô pessoal, vocês que estão assistindo o vídeo Os inscritos do canal Comentem aí embaixo nos comentários Qual é a matéria que vocês mais odeiam na escola Que vocês não gostam Se é matemática, se é português, se é ciência, geografia A matéria que eu não gostava na escola era matemática Eu era muito ruim em matemática Nossa, eu sempre ficava de recuperação Ai, 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 mas eu consegui passar de ano E você, Corujita, qual é a que você mais odeia? Geografia? Ai, ai, nossa Então, nós, os pedimosques A matéria que o lagartixo mais odeia é português A que o menino gato mais odeia é matemática E a que a Corujita mais odeia é geografia Então, eu quero todos os inscritos do canal Comentando aí embaixo qual que vocês mais odeiam também, né? Ai, ai, vamos lá, Corujita Vamos lá no parquinho O quê? Você quer ir no parquinho? Não, quer ir no parquinho, nada Eu falei que a gente vai do supermercado Olha, eu tô até já com o dinheiro na mão Pra gente ir no supermercado Vem logo, olha E o quê? Você quer muito ir no parquinho? Brincar? Hum, ai, ai Olha, vamos fazer o seguinte Quando a gente estiver voltando do supermercado A gente pode dar uma passadinha aqui no parquinho, tá bom? Sim, porque você quer me mostrar uma coisa? Tá, tá bom, tá bom Então, quando a gente estiver voltando Aí a gente passa aqui no parquinho Mas antes temos que ir lá do supermercado Senão vai ficar de noite Ele vai acabar fechando E eu vou ficar sem comida essa noite, viu? Ai, ai, caramba Nossa, isso não pode acontecer Senão vou ter que vir aqui no McDonald's Olha, pra poder comer um monte de hambúrguer Ai, ai, tá bom Tá, pelo menos o supermercado é bem aqui pertinho de casa Do lado do cinema, olha Aqui é o cinema Ai, aqui é um lugar que eu não sei onde é E aqui é o mercado Chegamos no mercado Deixa eu pegar aqui uma cestinha pra colocar as coisas que eu vou levar Peraí Pronto, pronto Vem, Corujita Entra aqui comigo Oi, senhor vendedor Bom dia Senhor vendedor Deixa eu subir aqui que eu não vou conseguir nem ver você aqui Ô, senhor vendedor É o seguinte Eu vou querer comprar algumas coisas Então eu vou dar uma olhada E já já eu venho aqui passar com você, tá bom? Tá bom, então Vamos lá, Corujita Vamos começar a olhar as coisas Olha, eu vou querer levar Deixa eu ver Isso aqui são frutas Hum, isso é tomate Hum, isso aqui Eu acho que isso aqui é maçã verde Milho Nossa, milho é gostoso Vou pegar um pouco de milho Deixa eu pegar aqui um pouco de milho Colocar aqui na cestinha também Peraí, coloca aqui Aí, calma Aí, peraí Peraí Aí, pronto Colocar aqui na cestinha também Aqui Aí, pronto Pronto, agora sim O quê? Peixes? Não, eu não quero peixes não Cenouras Batatas Hum, laranja Laranja de zeboa, hein Deixa eu pegar um pouco de laranja aqui Pega, pega, pega Coloca aqui na cestinha Pronto, agora sim Bananas Não, bananas eu não quero Ah, o que foi, Corujita? Aqui é onde tem as roupas Ah, é verdade Eu preciso comprar uma camisa nova pra mim O quê? Você prefere muito mais eu assim? Isso é camisa musculoso? Ah, então Eu vou só olhar Se tem alguma bonita Deixa eu ver Mas Peraí Essas roupas aqui são de meninas Oh, Corujita Todas essas roupas são de meninas Ai, ai Nossa Nossa Oh, moço É, aqui não vende nenhuma roupa pra menino não Assim, camisa que serve em mim Criança de 11 anos Não, aqui só tem roupa de meninas Ai, ai Caramba, Corujita Só tem roupa de meninas Eu dei azar Ai, ai Peixes, batatas e refrigerante Refrigerante eu vou levar, hein Vou pegar esse aqui Vou pegar esse aqui também Pronto, pronto Esses dois aqui já estão bons E Um pão Deixa eu ver Biscoitos Nossa, eu adoro biscoitos Vou levar esses E vou levar esses aqui de chocolate também Pronto Agora sim Vai ter muita comida gostosa lá em casa Acho que esse aqui já tá bom Tá bom Deixa eu ir lá Vamos passar aí E se a gente comprar um óculos? Olha, Corujita Tem vários óculos bonitos aqui, olha A gente poderia comprar um óculos Não Eu fico mais bonito assim É verdade, tá bom Tá, então moço Olha, já escolhi Vou querer levar alguns biscoitos Refrigerantes Hum E também Um pouco de milho Que eu peguei aqui Quanto fica? Trinta reais? Ai, tá bom Tá bom Então olha Já tem trinta reais aqui Contadinho Toma aí, seu vendedor Trinta reais Obrigado, viu Tchau Pronto, Corujita Vamos embora Já paguei Deixa eu colocar a cestinha aqui de volta A cestinha aqui do supermercado E vamos embora Já paguei tudo Ai, ai Deu pra comprar muita coisa pra comer Eu já vou tomar refrigerante E comer biscoitos Ai, ai Vai ser uma delícia Vai ser uma delícia Agora vamos pra casa, né Porque Ai, ai Só de falar disso Eu já fiquei com fome Eu acho que eu não vou gostar Esperar até a noite, não Vou comer todos esses biscoitos agora Ai, ai Então vamos lá, Corujita Vamos pra casa O quê? Agora a gente não vai pra casa? Como assim? Lógico que vai O quê? Você Eu prometi que a gente ia passar no parquinho Ai, é verdade A Corujita quer passar aqui no parquinho pra gente brincar Ai, tá bom, Corujita Tá bom Vamos passar aqui no parquinho então Pra gente brincar Olha Pronto, já estamos aqui Você quer brincar do quê? Hum? Você quer me mostrar uma coisa? Ah, tá Ah, aqui tem bolo de basquete Vamos jogar basquete Pega a bola aqui Pega a bola Tá bom, tá bom Lá vou eu, hein Lá vou eu, hein Lá vai, passa a bola de uma mão pra outra Lá vai eu, lá vai eu, hein Vou fazer a super jogada agora Do super jogador Uou Peraí Eu acho que a bola ficou presa lá em cima Peraí, vou ter que pular agora pra pegar Uai Peguei Ai, caraca, nossa Eu errei Não acredito que eu deixei a bola presa lá em cima Quer saber? Não vou brincar disso mais não Ai, ai Caraca, viu E o quê? O quê? O quê que foi? O quê que foi, Corujita? Você quer me mostrar uma coisa? Que tipo de coisa? O seu biquíni novo que você comprou? Mas cadê ele? Eu não tô vendo O quê? Você vai colocar? Tá, onde você vai colocar? O quê? Aqui? Você vai colocar aqui? Não é pra mim ficar olhando? Ah, tá, tá bom Tá bom Então vou ficar olhando pra cá Tá, tá, tá bom Quando você tiver com o biquíni pronto Me avisa, Corujita Enquanto isso Eu vou ficar brincando aqui De tirar o alvo É isso mesmo Deixa eu ver O quê? O quê que foi, Corujita? Você já botou o biquíni? Deixa eu ver Caraca Nossa, esse seu biquíni novo Ficou muito bonito Eu adorei Nossa, tá muito bonito mesmo Ai, caramba Nossa Caraca Ficou muito bonito mesmo Olha aí O quê? E você quer Me dar beijos? Porque eu também tô muito bonito Sem camisa musculosa E o quê? Como assim? Não, pera Não, pera aí, Corujita Não, pera Para de me segurar Corujita Para com isso Para, para Você não pode ficar me beijando Desse jeito aqui No meio do parquinho Se outras crianças virem Elas vão achar estranho Por que a gente tá se beijando Aqui no meio do parquinho, né? O quê? Você não tá nem aí? Você não liga? Não, não, Corujita Olha, eu não quero que você fique Me beijando desse jeito Porque eu fico com vergonha Você sabe que eu sou um menino envergonhado E se você ficar me beijando assim Eu vou ficar com muita, muita vergonha Então sai pra lá, Corujita Eu não quero beijos Você é pra lá, você é pra lá E o quê? Não, mesmo assim Você quer me beijar? Não Não, sai daqui, Corujita Sai Ai, ai, não acredito Eu não acredito Que eu não quero ficar me dando beijos Olha, eu não posso ficar te beijando assim, Corujita Ai, ai, mesmo que você tá muito bonita assim O quê? Não, você vai me prender? Ela me prendeu no pneu? Não, não, não O quê? Você me prendeu aqui no pneu? Pra quê? Não Não Ai, me soltei O Corujita, olha Não acredito que você tá me prendendo nos lugares do parquinho Pra ficar me beijando Olha, eu não quero te beijar Então chega Chega disso Eu vou pra minha casa Deixa eu ir pra casa Dê-dê-dê-dê-dê-dê Não acredito que a Corujita ficou fazendo isso comigo Olha, ô Corujita Olha Pronto Você vai pra sua casa Deixa eu abrir a porta aqui pra você Você vai pra sua casa E eu vou pra minha, viu? Tchau, Corujita Tchau Ai, ai, era só o que faltava Corujita ficar me perseguindo Pra ficar me beijando Ai, ai, era só o que faltava, viu? Ai, eu acho que O que? O que você veio fazer aqui, Corujita? Não Não, não Você não vai me perseguir aqui dentro de casa Ai, socorro, socorro Lagartixo Me ajuda Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.